A mudança é a única constante. Mudanças podem trazer desafios e quase sempre são acompanhadas de pressão. Mas elas também proporcionam motivação e paixão para prosperar. A Advantec abraça a evolução e a inovação. Nós promovemos a transformação da indústria 4.0 e aceleramos o processo de produção. Nós construímos cidades inteligentes, reduzimos o consumo de energia, simplificamos os serviços de varejo, melhoramos a assistência médica e diminuímos o trânsito de grandes cidades. A visão da Advantec é impulsionar a inovação com tecnologia, possibilitando um planeta inteligente, para enriquecer as nossas vidas e criar um ambiente sustentável para o futuro. Após mais três décadas de desenvolvimento de tecnologia, a Advantec construiu uma ampla base para aplicativos IoT, da borda à nuvem. De sensores, plataformas Edge Computing a aplicativos de nuvem. Nossos dispositivos Edge são alimentados pelo software de gerenciamento remoto WiseDevison. A plataforma em nuvem, WisePass Industrial IoT, fornece uma ampla variedade de aplicativos industriais. E o Wise Marketplace desencadeia infinitas possibilidades de soluções IoT para a indústria. Mirando o futuro, continuamos avançando em nossa evolução rumo a um planeta inteligente. Nos próximos cinco anos, a Advantec irá cultivar as operações locais, apresentar soluções de inteligência artificial para negócios e se tornar um modelo de transformação digital e marca mundial em IoT Industrial. O mundo melhor vem através da realização das nossas visões. A Advantec se empenha em trabalhar ao lado de parceiros para possibilitar um planeta cada vez mais inteligente. Cocriando infinitas possibilidades para o mundo IoT.